É bom, outra vez eu vou te apoiar Corre, seja a sua história Tua glória é o sal A terra é o Senhor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai pra cima dele, seu povo. Vai pra cima dele, seu povo. Vai pra cima dele, seu povo. É um povo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. É um povo. Oh, 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 oh. É um povo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 Amém.